galera estamos aqui com toda a coleção de máquinas toda a coleção eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal porque a gente tá chegando nos 50 inscritos beleza então já corre para se inscrever oportunidade muito grande conto com vocês estamos aqui diante da primeira máquina né que é a vc2 muita gente pergunta porque eu não corto aqui para abrir porque esse aqui é a caixa do meu tablet não posso brincar com isso por enquanto né aqui está a ls 13 ls 13 ó aqui lw 13 só aqui tirar tanto beleza lw 13 ó lavadora conectada e as outras quatro pequenininhas né que a ls 09 a pwk14 já mostra o interior dela a a o iphone ea lt 15f que essa branquinha aqui vou abrir a bwk14 peraí meu deus é o lt 15f não tá querendo ficar em pé vou abrir aqui o estador dela soltou que eu coloquei uma cola super forte uma cola super forte mesmo assim soltou e está aqui ó o interior da wk14 e para quem não sabe qual ela é 09 essa aqui galera essa aqui ela é 09 beleza e para finalizar a ltr 15 tá então isso aí galera valeu falou e aí